Sabotagem sem passagem na mensagem! Estou à resistência! Tona Balbá Pra minha amiga Maurinete Lima Saudades Agora ela fez a travessia Essa poeta que tanto nos inspirou Essa mulher que tem força na fala Essa mulher Agora ela fez a travessia Desse cinza que aqui nos cerca Ela será a semente De tantos outros Balbás De tantas veias e raízes De sabedoria Da sebe Essa sabedoria da terra Que insistimos fingir Não ouvir Mas ela sempre está Ela sempre estará Ali Lá Alimentando nossa condição De existir Agora Ela fez a travessia Tudo É mar Imensidão Ela É maior ainda É Maurinete Lima Pernambucana Que carrega nas suas cicatrizes A trajetória A trajetória da vida De quatro anos De quatro anos de idade Maurinete Lima O presente Hoje e sempre Não sou Não sou o que você pensa Nem sou o que pensa que sou Daí Daí não vou deixar Daí não vou deixar Mais uma vez O seu olhar Me moldar Me moldar O seu olhar Me moldar Me moldar Não sou o que você pensa Nem sou o que você pensa que eu sou Daí não vou deixar Mais uma vez O seu olhar me moldar Um olhar que raramente consegue Me enxergar Eu sou dessas mulheres Saídas de lugares Que você custa acreditar Mulheres que giram no ônibus Carregam crianças Tropeçam em calçadas E calçadões Sou tudo isso E muito mais Mulheres que aparecem em dias Que você desconhece Mas sabe clicar em dias de votos E volteios Falando de tudo que fizestes Vientou as liberdades Que nunca se sabe pra quem Pois eu vos digo Sou etelvina Luisa Amara Lenô Saída de vento preto Cafuso Retinto Que a todo instante Você tenta matar Não, senhores Não, senhores Não, senhores Não, senhores E algumas senhoras Trago na língua travado Que no alvoroço Você tenta me incriminar Venho dizer Tire a senzala Que você tenta me associar Por um lugar Quilombos E quilombolas Que estamos sempre a reinventar E para de me nomear Não sou o que você pensa Nem vou deixar Mais uma vez O seu olhar Me catalogar Pelo olhar Pelo olhar do outro Que raramente me vê Eu sou dessas mulheres Como tantas outras Cremilda Amara Maria Da Conceição Que cortam caminhos Vagueiam nas feiras Cochilam nos ônibus E rodeia o tambor E eu peço Eu peço e rogo Eu peço e rogo Para de me nomear Para de me nomear Porque agora E sempre Eu sou Maria Do quilombo E só você Não consegue enxergar Vamos passear Vamos passear Vamos para a ladeira do mar O reflexo do meu rosto Maurinete Lima Hoje é poesia Quero olhar Quero olhar-me internamente Intrinsecamente Traçar o perfil Do meu rosto Ver quem sou E em que traçado Me perdi Ver o que restou De ti Em mim Do terraço Avarandado Onde alcanço Vejo-me Ora jovem Saltitante Como um colibri Ora ancestral E pousada Como os elefantes Idosos Saber quem sou É saber quem és Onde ficaste Onde enterraste Histórias e memórias Saracuranas E quem tu és Pois o meu rosto Reflete Como espelho A tua imagem real Então Poema A aldeia De Maurinete Lima Só agora Só agora Comecei a escrever A minha aldeia A minha aldeia Vive perto de mim A minha aldeia Está dentro de mim Fecho os olhos Tapa os ouvidos Tapa os ouvidos Escuto a minha aldeia A minha aldeia Não sai de mim Ela é a minha Cicatriz tatuada Maurinete Maurinete E assim ficou pronto.